Vamos lá então, no próximo sábado tem o feriado de 9 de julho que celebra o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Imprudente, turma, está rolando aí uma exposição sobre esse período da nossa história, a história paulista. Deixa eu falar com a Grícia Bueno mais uma vez, ela está no Museu Histórico agora. Quem for até aí vai encontrar o quê? Mostra um pouquinho disso pra gente, Grícia. Mostra sim, viu, Caso? Olha, primeiramente quem vem pra cá vai entender um pouco mais dessa história da Revolução Constitucionalista que começou lá no dia 9 de julho de 1932. Conta a história que essa Revolução ganhou força após a morte de quatro jovens estudantes, são esses quatro jovens estudantes aqui, ó, que estão atrás de mim. Depois da morte deles, a Revolução ganhou força no Estado, foi aí que São Paulo tentou tirar, né, do poder Getúlio Vargas, que estava no seu comando provisório. Por aqui dá pra ver ainda a roupa, tem a roupa que os soldados utilizavam, tem também medalhas, tem muitas medalhas, inclusive, da época da Revolução, tem armamento, tem, por exemplo, granada que foi utilizada em 1932, tem também balas de fuzil e tem muitas fotos. Entre as fotos, tem essa daqui, ó, do Major Médico Domingos Leonardo Cerávolo, que chama muita atenção, porque em homenagem a este médico, o Hospital Regional tem o nome dele, então ele serviu em 1932. Aqui no museu, quem vir também vai poder ver as roupas, e bem de pertinho, viu, tem uma roupa aqui no cantinho, que é de um soldado, de um ex-combatente, e dá pra ver que realmente são roupas utilizadas na época. No cantinho ali, ó, no braço, tem a marca de um tiro. Então, quem vir pra cá vai conhecer um pouco mais da história, vai poder ver um pouco do que aconteceu em 1932, saber da história e saber também um pouquinho da história de Presidente Prudente. Porque entre as fotos, eu encontrei também o Tenente Nicolau Mafei, que leva hoje, em homenagem a ele, tem o calçadão de Presidente Prudente, tem o nome de Tenente Nicolau Mafei, ele serviu voluntariamente. Então, quem quiser conhecer mais dessa história, é só procurar o Museu de Presidente Prudente, que funciona de terça a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde. Sábado, domingos e feriados, o funcionamento é da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde. Grandes grupos, Casa Grande, podem agendar a visita, até porque é importante ter alguém aqui acompanhando e explicando sobre essa história. A visita deve ser agendada pelo telefone 3223-9404. Vou repetir, tá? 3223-9404, Casa. Muito legal, estou indo para o Prudente, inclusive, acho que vou aproveitar para conhecer a exposição aí. Gosto muito dessas exposições fotográficas e também com peças. Obrigado, viu, Grícia, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.